Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim e que esteja na santa paz de Deus Bom meus amores, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de acabados Mas eu vou mostrar assim só os acabados do Benjamin Porque não deu pessoal, meu esposo pegou férias esse mês agora de setembro Então ele saiu jogando tudo, eu estava juntando os acabados, inclusive o Benjamin nem vai estar aqui tudo A parte da alimentação mesmo, não consegui guardar nada porque ele jogou tudo fora Disse, pra que guardar esses negócios? Tudo bem, não vamos brigar por conta disso, né? Então vamos lá, né, pro vídeo Bom pessoal, vamos começar pelos de fralda Acabaram, gente, 37 fraldinhas dessa aqui, ó, da Caê Baby Aqui no pacote só restaram 3 Acabou também, gente, 23, esse pacote aqui vem com 24 Acabou 23 fraldinhas dessa aqui, ó, da Baby Sex, da Galinha Pintadinha Acabou também, gente, 23 também fraldinhas, esse pacote aqui vem com 24 Acabou as 23 aqui, só sobrou uma que tá ali, deixa eu colocar as fraldas dele É... da fraldinha da Kramer, viu, gente? Da Pampers Super Sex, gente Acabaram 21, mas também sobrou uma que está ali, gente Acabaram 21 da Super Sex Da Pampers Comfort Sex Esse pacotinho aqui vem com 18 Acabou 17, tem uma ali também que tá na bolsa dele de passeio Que sobrou, então tem uma, acabaram 17 Então, de fraldinhas, gente, só acabaram essas Só essas mesmo, graças a Deus Que quanto mais passam os dias, vai diminuindo E Deus ajude que ele pare logo de usar Pra economizar aqui o bolso aqui, né? Bom, de lenço merecido, gente, acabaram esse aqui É o da Paraty Choice Que contém... 80, mas eu não lembro É, 80 lenços Acabaram Que já está acabando aqui, ó, gente Tá bem fininho aqui Esse da Kaye Baby Esse pacote aqui vem 50 unidades Então, acabou já a metade dele Que ele já está aqui, ó, finurinha Já está, já assim, acabando E um que também está em uso Que é da... deixa eu dar uma olhadinha aqui É da Basic Magic Que está até ali Que eu limpei ele logo cedo Aí, deve ter mais ou menos 20 lencinhos só Que é o de... 90, se eu não me engano Vem 90 unidades Então, tem mais ou menos 20 Que eu uso de um, uso de outro É na bolsa mesmo dele de passeio Tem um da Pampers Aí está em uso também Porque... Mas é acabado mesmo Todo completo Só foi esse Os outros ainda estão em uso Porque eu uso de um, uso de outro Pra vocês entenderam, né, gente? É, agora vamos Pra de limpeza, de higiene Essas coisas Acabou esse talco aqui, ó Que eu estava doida pra esse talco acabar logo Eu não gostei dele Da Halle Baby Era pra mim ter feito resenha Acabei não fazendo Acabou Aí eu estou descartando o vaso Acabou este... Sabonete líquido aqui Extra suave Dos pés e a cabeça Da Hangs Muito bom, gente Acabou Eu tenho... Eu tenho... Eu estou descartando pra vocês Eu tenho um tiquitinho Um gotinho Dá pra ele tomar banho É, acabou aqui, ó, gente Este barla Que eu uso também, gente Pra prevenir assaduras Estou usando a pomadinha E também estou usando esse barla É muito ótimo esse barla E acabou, gente Que o rótulo O beijo já me arrancou Esse creme de pente aqui Pra Molive Kids Hum, gente Ele é super cheiroso Quando eu vou fazer compras agora Aí eu vou... Fazer resenha deles pra vocês É muito bom mesmo Cheiroso Adoro ele Então de acabadinhos Foram esses, gente Que eu consegui guardar Porque acabou Três pacotes de... De 800 gramas de leite ninho Os pacotão que eu compro E duas latinhas de leite ninho Cada um com 400 gramas E acabaram quatro pacotes De mucilom De aveia E muitos cereais Dois de aveias E dois de muitos cereais Ah, e um também de arroz Que cada um tem 230 gramas Foi E aí as outras coisas Foram biscoitos Essas coisas Mas não consegui guardar nada Como eu disse no início Meu esposo jogou tudo fora Então esse foi A acabadinha do mês de setembro Do beija-me Então, gente Até o próximo vídeo Ah, se você ainda não é inscrito, gente Ó Se inscreva aí embaixo Ó no vermelhinho Do lado vai ter o sininho Vocês ativem E se você Já é inscrito Comente Diz aí se você já usou algum desses Dessas produtos que eu coloquei aqui Ou de algum desses produtos E ó Super beijo Curta Até o próximo vídeo Tchau